Fala galera do canal Hooligans do Tranquilo Bans, aqui quem fala com vocês é o Hooligans, estamos aqui hoje pra gravar mais um vídeo de World of Warcraft Pra gente seguir aquela linha de raciocínio que a gente deixou no último vídeo lá, vocês pediram E a gente vai tentar atender a maioria dos comentários, não a maioria, mas os que forem mais possíveis de acordo com os personagens que eu tenho As minhas possibilidades dentro do jogo, beleza? Então o primeiro comentário que a gente vai atender é o do Bikes, que ele falou assim Faz um vídeo sobre o guerreiro porque eu estou pensando em criar um e me dê dicas Beleza garoto, eu vou fazer esse vídeo porque eu estou querendo muito, 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 muito botar meu guerreiro no level 120 Tá muito bacana de jogar, vocês vão ver na play E pra complementar esse pedido, cara, que eu acho bem bacana também, é atender o Little Stewart Que falou assim, Hooligans, faz vídeo de masmorras e raids, please Então, vamos que vamos, como eu estou jogando de guerreiro tanque vai ser muito fácil trazer esse tipo de conteúdo, beleza? Espero que vocês gostem, desde já, quem puder deixar o like no vídeo, é nóis manos Bom galera, eu estou aqui com meu guerreiro então, eu vou botar pra joinar uma paradinha Mas antes de botar pra joinar, porque é muito rápido, eu vou colocar pra vocês aqui, pra vocês verem O talento do menino, o talento do bricha, eu toquei de protection, tá ligado? Porque o bagulho é louco, a gente tem que tankar, porque é nóis que manda E aí, ó, eu coloquei nessa ordem aqui os talentinhos, velho Porque eu vi o maluco jogando de guerreiro tanque também, o cara estava com os talentos parecidos Aí eu dei uma analisada e velho, realmente, essa é a melhor build que eu pude encontrar pra jogar de guerreiro tanque Que vocês vão ver durante a play, tá? Você ganha 3% de aceleração, o trovão aumenta a área da pisada que eu dou no chão ali, né? Da trovoada, o avatar aumenta 100% o dano do meu personagem Então toda vez que eu usar o avatar, a cada 1,5 minutos vai dobrar o meu dano, né? Quando eu aumento 100% dobra Reduz em 60 segundos a recarga do último recurso, faz você bloqueio O último recurso é defensivo É tipo, tudo gira em questão de rotação pra acelerar, pra eu poder bater mais rápido e pra eu aguentar a porrada Brado desmoralizador também gera 40 de raiva e aumenta 15% do dano que causa os alvos afetados Então eu até botei o brado desmoralizador aqui, ó Porque eu fico gritando toda hora Eu tô lá no meio da atriz, pá, porrada comendo solta Aí eu vou e solto o brado e aí aumenta o dano que os bichos tomam Se tiver muito bicho amontoado, eles com certeza vão tomar mais porrada E os outros gritos estão aqui, que eu vou usando de acordo com a necessidade também, tá? A minha rotação, basicamente, eu vou usando Eu dou o dash, né? Com o interceptar E eu já chego no bicho, eu já aperto o devastar Eu já aperto o escudado, dependendo do que trocar aqui E se tiver muito bicho, é importante você usar o trovoada Então, basicamente, trovoada é a principal skill do guerreiro tanque Se você quiser manter os bichos em você, então, spam o máximo de trovoada possível Você tem 5... ó, cara, é 5,6 segundos de cooldown, véi Você tem que usar muito essa skill Por isso a importância desse talento aqui Porque ela aumenta em 50% o raio E faz com que você pegue mais bichos, tá? O último talento aqui Cada 10 de raio que você gasta, reduz 1 segundo De avatar Como avatar e último recurso Essas coisas geram dano, aumentam a minha defesa e tal É tudo que um tanque precisa, tá? Eu tô 248 de level Como eu tô upando, eu vou colocar pra jornada DGzinha aqui E vamos torcer pra ser bem rápido Eu espero que seja, porque tanque, o bagulho é doido, mano Só porque eu falei, não vai ser Oh, yeah, chupa Sociedade Cara, o pá de tanque Ainda vou pegar uma recompensinha aqui De experiência, pá Vamos ver se o healer vai aceitar E vamos torcer pra não cair aquela DG de água Que, pelo amor de Deus, aquela DG... Eu nem lembro alguma coisa da tempestade, mano Ontem a gente ficou na heroica empacada umas 2 horas lá Porque a gente não conseguia passar de um mob De um mob O healer não vai aceitar Olha o vacilo Olha o vacilo, o healer Não faz isso comigo Olha o meu transmog Que bonitinho, cara Parecendo aquele lavrador, tá ligado? Ah, não Essa não, véi Só porque eu odeio Só porque eu falei Tomara que não seja Mas eu vou tentar fazer Mesmo assim Porque De tanto tomar porrada nessa DG aqui Pode ser que a gente consiga fazer mais fácil Lembrando que Ela é bem mais tranquila Porque não tá no level máximo Não tá no heroico O tanque geralmente Ele entra como o líder do bagulete aqui Deixa eu ver se o healer Opa Aí sim, Loki O healer tá ready Acredito que sim Eu já vou dar um jump aqui Já chego dando trovoada, tá ligado? Pra manter os bichos em mim Ah, já agrei todo mundo Então Bagulha louca, o que eu vou fazer? Eu vou usar todos os meus cooldowns defensivos Na trovoada Vou dar essa outra coisa aqui Que estuna os malucos E olha Que coisa linda Esse Guerreiro mantendo o taunt Ih, galera Não adianta correr não, rapaziada Aqui tem que ser guerreiro louco Tem que chegar puxando Aqui, ó Nem matou A gente já vai embora Já vai embora Esquece de pegar o loot mesmo Aqui a gente dá dash no malandro Já vira e dá dash no outro Que não tava a distância Mas a gente tentou mesmo assim Esses bichos são muito chatos, véi Você tem que ficar dando interrupt Tem que ficar dando stun Que eles ficam se curando Tem que ficar se movendo Essa DG aqui é uma DG Que a gente tem que se mover bastante Sair desse dano no solo aí Que é bobeira E o guerreiro A galera fala que o guerreiro tanque Ele não tem muito com o que se curar, né, velho Mas, por exemplo Se você estiver no single target É uma bosta Mas se você estiver matando Muitos mobs ao mesmo tempo Sempre vai procar uma skill Pra você ali de cura Que é o ímpeto de vitória Toda vez que você mata um inimigo Proca ímpeto de vitória Desviar essa porra Dar um stunzinho nos malucos aqui Vou usar o avatar Pra gente poder levar logo Aumento meu dano É pouco tempo de recarga Cara, jogar de guerreiro tanque É vida Na moral mesmo A galera gosta de jogar de De armas De armas? É o que tem, eu acho que, duas mãos Que a galera gosta de jogar Não vale tanto Ó, eu vou dar um interrupt aqui Seja lá no que esse maluco esteja fazendo E eu já vou cair no peito Desses dois aqui, ó Esses aqui são mais chatinhos Geralmente Dá uns pobreminha Já puxaram o elemental ali também Já ativo os... Oxi Já fui jogado pra escanteio Fico olhando muito no chão Porque o esquema dessa DG aqui Ela está todo no chão Vou dar um stun Se o maluco... Ih, rapaz Tomamos uma bolinha de leve Tem que ter, né? Tem que ter Não dá pra fazer aquela DGzinha esperta Ó, os caras vão terminar de matar Já vamos Os próximos enemies aqui Manter a galera sempre Na batalha Uma coisa importante É sempre prestar atenção Na mana do healer Se você está... Se você está Puxando muito rápido Ou agrando muitos mobs Dá uma olhada se está fácil Pro healer curar Dá uma olhada se está meio difícil Porque aí você pode... Você sabe se você pode fazer Uma coisa tipo isso aqui, ó Você terminou de... De fazer os bichos ali Eu já vou trazer essa galera Pra morrer aqui pra cima Meu Deus do céu Estou tomando porrada O healer não quer me curar, não Aí o que eu faço? Eu dou um avatar Eu dou um stun Eu me curo com a minha skillzinha Eu tomo uma bolita Se você estiver jogando de healer Você tem que ficar esperto O guerreiro tem que estar... O guerreiro não O tanque tem que estar do lado seu, velho O restante da galera Não tem... Deixa herder Ó, aparentemente O healer não está me curando, ó O healer não está me curando Só se você quiser, tá, healer Vai ficar esse puto Cara, eu vou morrer Porque o healer vai ficar Aí é foda Voltou, voltou Vamos aí, ó Cara, mesmo assim Consegui manter o bichão Um pouquinho vivo, hein Show de bola O melhor skill do guerreiro É essa aqui, cara Você poder pular no colo Dos inimigos Um daninho em área Aí você dá um stunzinho Stun em área, mano Que coisa mais maravilhosa que isso E o máximo Tipo, depois que você montou A build mais ou menos Parecida com a minha Lógico, você pode mudar Algumas coisas Você pode vir aqui nos talentos E colocar esse assolador Aqui que faz você Dar mais dano em área Tem... Tipo, você pode jogar Do seu jeito Você não precisa copiar Do vídeo Mas você tem que ter noção De que o guerreiro Ele tá ali Pra ele ser móvel Pra ele agrar O máximo de bicho possível Dependendo do healer Cara, jogar de guerreiro É jogar com um dos personagens Mais fortes Desse jogo aqui Um dos tanques mais fortes Mais brutos Ó, pra você ver O DH tá batendo Horrores também, viu A OE dele Tá foda Mas ó Quem tá em dano primeiro aqui Ó, o guerreirão O guerreirão Tá em primeiro lugar Esperar o falatório Do malandro aqui Esse boss é maneiro, cara Tem que tomar cuidado Pra não ser jogado Pro lado de fora Já dá um... Ele é muito grande Não deu pra dar dash Meu Deus Oh my God So many goblins Ele nem cabe na... Na câmera Investida súbita Ele vai pra lá Só desviar disso aí Ficar de boa Galera, tá com um dano Bem maneiro No single target O guerreiro não é muito bom Também não Um guerreiro tanque Single target É meio complicado Mas pra farmar, velho Se você tiver fazendo Muita DG Tem quest de matar muito mob Sabe, você pode ir tacando a arma Em todos eles Por exemplo, aqui ó Vou tacar a arma aqui Tá vendo? Eu aperto o E Eu deixei setado a arma aqui Aí eu taco a arma nos caras E vai puxando Eu vou fazendo os bichos ali embaixo Pra vocês verem Como é que funciona esse esquema E aí você moba todo mundo E começa a dar a trovoada Mano Usa os seus cooldowns aqui, né E dois palitos Vocês estão matando Um milhão de bichos por segundo Ó, pegar a serita O que a gente faz, gente? Já Estamos nos bichos Ih, fudeu Puxei errado Puxei muito errado Vamos ver se vai dar pra fazer isso aqui Vou ativar tudo que eu tenho Destonei os caras Nossa, olha o dano desse DH Maluco Agora ele foi a loucura Agora ele foi a loucura Eu puxei errado Porque aqui tem uns bichinhos Que se cura, velho Olha lá Eu tenho que tirar esse Ou subir nessa runa aqui Eu nunca sei se eu tenho que subir Ou se eu tenho que tirar Só que como o dano tá bem alto Então a gente não precisa muito Se preocupar com isso aqui Eu acho que essa runa Ela Cara, uma que parece uma aguazinha Parece uma skill de healer Eu acho que ela cura Lá na frente eu vou mostrar pra vocês E a outra A gente dá um soco nessa Na cara dessa mulher aqui Pra ela parar de se curar E aí a gente já dá um jump Dash Jump dash Já puxamos todo mundo Cara, jogar de herreira é too funny O cara já vem Ele já sabe que eu vou agrar todo mundo Ele já dá um raio ocular Mano, leva todo mundo Muita emoção Meu olho tá até ardendo Cara, se você falar pra mim Que não é divertido jogar com isso aqui Você mentiu Beleza, matamos Too easy Let's get it on Let's go to the Next step Você já chega Você pode dar dash E já dar uma trovoada no peito Enquanto o healer não vem Você ativa seus cooldowns Ativa o ignorar dor Que ele puxa tipo um escudinho também É ótimo É, cara Eu vou trazer muito mais vídeos de guerreiro aqui pro canal Podem ficar sussa Porque uma coisa que eu tô vendo É que jogando no BFA Eu não Ó, vou tacar só Só a menina Eu quero que vocês venham aqui Pra gente lutar aqui dentro Ah, mano, não Boa Aí, ó Essa mina aqui A gente não pode deixar ela dentro dessa runa Porque essa runa Ih, fodeu Os maluco Os malucagrôs Moleque é doido Tem que ir se movendo, cara Tem que ir se movimentando E guerreiro é tranquilo de se mover também Ainda mais anãozinho Todo compacto Todo estiloso Vou dar um stun aqui Pra eles ficarem de buenas O stun que eu dou É esse onda de choque aqui Tá, meus queridos? Sai daí do healing, por favor Vou dar um interrupt aqui nela Seja lá o que ela esteja fazendo Ela vai parar Mano, eu tô... Não, eu não tô pau a pau não O DH tá batendo muito mais que eu, véi Ele tá forte O mais gostoso é fazer isso, cara Onde que os malucos tão indo? Ainda nem saíram na porta ali A gente já tá... Ih, rapaz O healer tava morto Eu nem vi Fodeu Sorry, ADD em si Acabei de falar Uhul Vamos tentar aguentar aqui Vamos usar todas as paradas de defesa do guerreirinho A gente mata sem healer mesmo, mano Stun É porque o dano tá muito alto, então Então dá de fazer isso Cadê o cara que tá morto lá atrás? Será que alguém pode rezar? Eu vou escrever assim no chat Can someone has the menino? Tipo, alguém pode rezar o menino aqui? Caralho, o healer é preguiçoso, hein, healer? Você podia ter voltado lá, meu champs Já tava aqui, já Ainda mais que você é um... O quê? Você é um... Cadê? Eu não tô vendo o que ele é, véi Ah, o xamã Xamã, xamã... Ah, xamã chamou Tô cego Tô cego Tô cego Já receio, só falta aceitar O cara tava meio que AF Kavson Esse bicho aqui é forte, mano Eu ainda não enfrentei ele na mítica não Mas eu acho que ele vai dar um puta trabalho Por causa dessa skill Que ele vai começar a soltar Um milhão de raios por segundo Tá vendo, esse aqui é brabo Eu tento dar um interlude aqui Mas não pega Ah, e tem que focar só nele aqui A galera tem que dar o... Burst A chora Beleza Eu já vou puxar um pouco aqui Vou puxar uma galera Vamos ver se o Healy tá esperto Eu vou dar o meu ignorador Avatar Tudo que é bom Já deu um stun em área aqui Mano, é eu e o... E o... Eu e o DH, velho É eu e o DH Não tem nem base O Cru já mandou mensagem aqui Tá de guerreiro Deixa eu ir com o meu DH Deixa sim, mano Ai, meu Deus do céu Deixa eu usar uns... Ignorar a dor aqui Porque começou a doer Já era, lindo Lindo Too beautiful Too explained Explained Dead Vou dar outro aqui Ah, mano Toda vez que eu venho aqui Eu já agro o boss sem querer Tá bom Se o Healy estiver esperto Dá pra matar Já estamos, já estamos no boss O bom é que aqui Não fecha a porta nenhuma, velho Se fosse aqueles boss que fecha os caras pra trás Tava fudido Vou matar o cara primeiro Ó, essa aqui a gente tem que ficar em cima dela Porque... Pô, vem pra mim aí, velho Você tá me desrespeitando? Não, essa aqui cura eles Essa aqui eu tenho que tirar os bichos de cima Alguém tem que ficar dando interrupt Interrompa, interrompa, interrompa Pra ser skill roxa do DH Eu sempre acho Ah, essa aqui fica em cima Não tem interrupt Meu casco É impenetável Essa aqui é cura Se a gente tivesse focado no mesmo Os dois no mesmo boss A gente já tinha matado de leve Caralho, o Warlock passou meu dano O Warlock passou meu dano Tipo, quando... Claramente a gente tá mais forte Do que os bichos da DG aqui, né? Se fosse numa parada que fosse mais... Mais difícil Seria tenso, velho Numa heróica, por exemplo Isso aqui, se a gente não... Ó, se eu não mover ele Sai daquela porra ali Sai daí, mulher A mulher não... A runa acaba e a mulher não sai de cima da runa Aí... É lindo Beleza Tá com mana, Healer? Ele tá com mana Ai, fail Errei o jump Não acredito que eu fiz isso, velho Eu não consigo minha câmera bugou Ô, merda, viu? Vou mandar aqui, sorry Jump fail Ai, que bosta, velho Que jump horrível que eu dei agora Essa mulher aqui, ó Ela é uma desgraçada, velho Ela é o demoninho na terra Vamos usar tudo que eu tenho aqui Vou usar o avatar pra ela morrer logo Ela fica dando umas paradas Ainda está recarregando Tem que estourar ela Tem que explodir ela Ela dá tipo um debuff, mano Que... Destrói Preciso chegar mais perto Matar esses caras aqui primeiro Antes de puxar aquele outro... Outro bonde ali Não... Não faz isso, mano O cara... O cara não tá ligado à mecânica, manja Do rolê Pode ser até sei que dê Mas esse maluco vai se foder uma hora Pelo que ele fez ali DPS, velho Se você tá jogando de DPS Pelo amor de Deus A não ser que o tanque seja seu amigo Não faz o que ele fez Não sai puxando todo mundo É o cúmulo da falta de educação isso aqui Porque, teoricamente O tanque que manda no ritmo da DG Se o healer aguentar E o tanque não for muito experiente Geralmente Os DPS faz isso aqui Que eles fizeram Ele sai correndo Mas Não é bacana, sabe Não faz, mano Não faz A não ser que o tanque seja seu amigo E você queira ajudar ele Se do contrário Fica de boa Vai no fluxo que ele quiser O OU tem essas paradas, mano De falta de respeito E tal Às vezes você tá sendo quicado de DG De De BG Tá fazendo missão com os amigos Os amigos vão e te quicam Porque você tá faltando com respeito Em atitudes, sabe Bobeirinha Que você tem que prestar atenção Tem O jogo, ele tem uma lei Que ela deve ser seguida Então não tenta passar na frente Do seu tanquezinho Não tenta Agrar mais do que Porque, às vezes Numa situação dessa aqui Olha lá, ó Tá vendo? O cara puxou Se eu não puxasse Provavelmente eles matariam Porque eles estão muito fortes Mas se o tanque quiser sacanear também Ele pode simplesmente Não dar taunt nos bichos E deixar os bichos Ir pra cima do healer Mas Como objetivo aqui É a gente mostrar DG A gente mostrar um pouco De pancadaria Mostrar como que tá o guerreiro No tanquezeira E aí, cara Eu Meu sincero palpite Se você Tá começando a jogar Esse game aqui Não sabe o que criar Ou se você já tem Sharkcaster E quer criar Alguma outra parada Também Cria um guerreirinho É muito gostoso Ó, vou dar um stun Nessa moçada aqui Ó, o cara Beleza Já deram Uma pancadinha gostosa aqui Eu já vou puxar Essa outra rapaziada aqui Eles querem que puxa Bastante gente Então Tem que tá ligeiro Já ativo meus Cooldowns Ativo tudo É muito rápido O tempo de recarga Das coisas Eu vou testar Esse guerreiro aqui Em BG também Pra ver se Não nesse vídeo, né Eu vou fazer em um próximo vídeo Mas só pra ver como é que é Se eu aguento Aquelas uma de ficar pegando a flag Contendo essas coisas Acredito que vai ser bem bacana Porque Além dele aguentar Muita porrada Eu vou conseguir sumir Um pouco da treta Fazendo assim, ó Falou Ô bosta Tô clicando Aqui, ó Isso aqui os bichos Já vão começar a bater na gente Que nem uns doidos Eu vou ativar tudo que eu tenho Pra me defender E aí, Ruliguinho O que você vai fazer? Eu vou ativar o ignorador Pra me defender Ele vai dar o ignorador Nos tentacos dele Ele vai dar o ignorador Mas não tá funcionando Aqui é muito bicho Pra gente matar Aqui é muito bicho Pra gente matar Os bichos tão tudo longe Não dá pra usar O ignorador Não dá pra usar Antes, mano Eu fico viajando, né, velho Eu sei que vocês não gostam Dos meus vídeos Porque eu fico Parece que eu tô chapado Mas não tô, não Eu sou assim mesmo Vamos mandar um boss aqui É quase sua Minha rainha Chama Chama, chama lá, meu bem Lá, meu bem Expulso Mestre Mestre Impeça esta loucura agora A frota cutirena Não pode ser tomada Pelas trevas Tomo Temos que voltar ao mar E a rainha Achar Nos concederá O poder Para fazê-lo Não posso Ah, eu ia fazer outra coisa Junte-se A dublagem é linda, né Bate no pala Bate no pala Nossa senhora Não deu nem pro cheiro, mano Demos sorte, hein Pegamos uma PTzinha maneira Ó, já dropamos Um arrende aqui 2, 4, 5 Melhor do que o que eu tenho Aí é vantagem Dá aquele Mergulho com o estilo Caiu que nem pedra na água E agora Foi puxado pelas correntezas Tem alguma coisa errada As trevas Ainda supuram aqui Acauterem-se, heróis Algum mal desconhecido Ainda se esqueira na escuridão Temos que investir Para remover a influência dele do santuário Investir? Vou dar uma investida aqui agora, ó Se liga Preciso chegar mais perto To away from the mob A escuridão criada existe A bestilência se esparra A porta se abriu O meu dano sozinho é pouco Preciso de um DPS brabo mesmo Tentei dar um pulo meio estranho aqui Vamos limpar os mobs Tem que matar o Zayde primeiro nessa merda Olha o outro loucão lá Louco para puxar o boss Aquela hora foi o Healer que puxou os mobs Achei que tinha outro druida na PT Xamã, né? Ele passou com a forma de lobinho Achei que fosse um druida Viajei na Mayonause A mana dele está de boa Eu coloquei aqui para aparecer por cor Porque eu já sei, né? Guerreiro, xamã, BH Warlock, paladino Mas de boa A única mecânica disso aqui É comer o Zayde na hora que a gente entra E desviar desses tentáculos, né? Tem que ficar se movimentando Sai daí, sai daí Sai daí Tem que sair dessa área de pancada Tomei um Salice a topo Não precisava fazer das dash nele Agora, ó Mecânica de ADD-11 Aqui, filhote Caralho, que buscada nesse ADD, hein? Mais um, tem outro lado, outro lado Sair dos tentáculos Matar os ADDs o mais rápido possível Ok, fica lindo Sem estresse Ninguém vai te quicar da PT Vem, filho Sai daí, rapaz Sério, nem consegui bater nele Pra não ter que sair Vou ficar tacando as paradas nele Vem cá Vem cá Get over here Preciso chegar mais Quase morreram, né? Puxa, minutinha Puxa Vou dar um avatar aqui Só pra finalizar o menino 1% de life GG, o Elplay E a Azerita, né? Porque só drop a Azerita nessa bagaça Cara, eu nem vi Mas a gente pegou Level 115, mano Aê sim, pô Bom galera, é isso aí Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo Obrigado, heróis Eu que agradeço Vocês devolveram a esperança ao povo Vamos dar uma olhada nesse barcão louco aqui Ó Quem que é aquela mina lá embaixo? Não dá pra ver Galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo Espero que vocês tenham gostado de ver Tenham gostado de ver Como que o guerreiro tá Como que o guerreiro tá Se tá valendo a pena Se tá divertido jogar com ele Eu particularmente acho que é muito da hora Muito divertido Muito Ele é muito forte Ele aguenta muita pancada Tanto na spec de tanque Quanto nas outras specs Se você souber fazer a rotação certinho É... Tipo, você tem que ficar atento Em o que tá valendo mais a pena usar Eu acredito que armas Mano, eu não sei É aquela spec que Deixa eu dar uma olhada pra vocês aqui Especialização Ele usa massa, espada e machado De duas mãos duplos E essa aqui ele usa Uma De duas mãos normal Eu acho que é O Fúria Mano, deixa eu olhar aqui O... Pera aí Deixa eu ver se o Pru tá online Se o Pru tá online Eu já olho Não Tá Aqui, pro Pru Só que ele tá Ele tá upando o Elfo caótico dele Que ele acabou de liberar Mano, eu acho que é O Fúria que tá bom, véi Não vou arriscar não Porque eu não joguei com eles Então Eu só vou me focar aqui no tanque O tanque realmente tá muito gostoso de jogar Quem quiser vai se divertir bastante Sem contar que pra upar É muito fácil upar De guerreiro tanque Beleza? Vou fechar o vídeo com essa frase Valeu, mano Escolhendo a razão daquele abraço Tamo junto É nóis, queridos Valeu! Só lembrando, galera Deixa nos comentários aí Que tipo de vídeo que vocês querem que eu grave Eu tô olhando os comentários De todos os últimos vídeos Pra gente ver o que vai ser mais viável Pra gente poder gravar E vai deixando A partir do vídeo de ontem Agora vocês vão deixando todos os vídeos Comenta as coisas sobre o vídeo que vocês assistiram E deixa também O que vocês querem ver Nos próximos vídeos aqui do canal Beleza? Então é nóis Mano, valeu Abraço Tamo junto Tchau